No Rio Grande do Sul, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região condenou a empresa Del Computadores do Brasil a pagar aos seus trabalhadores uma indenização de R$ 10 milhões por dano moral coletivo e por assédio moral. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. Os desembargadores concluíram que a empresa cometeu assédio moral na cobrança excessiva de metas, gestão por estresse, exigências impostas ao time de vendas exposição dos rankings de venda com destaque para resultados negativos atribuição de apelidos pejorativos, tratamento desrespeitoso e limitações para o uso de banheiro. Me surpreende bastante quando a empresa que é considerada, premiada como uma das melhores empresas para se trabalhar, na prática elas têm esse tipo de ação interna, onde constrange as pessoas com palavras inadequadas, onde as pessoas ficam doentes com doenças relacionadas ao trabalho e quando da sua volta são discriminadas e arbitrariamente demitidas. Trata-se de uma empresa gigante, aliás é para mim bastante doloroso pensar que nós na magistratura trabalhista do Rio Grande do Sul utilizamos notebooks dessa empresa, quer dizer, veja, uma empresa portanto que contrata com o próprio poder público e que age numa lógica predatória pelos termos da decisão e inclusive de concorrência desleal. Para os magistrados, a DEL violou a legislação que promove os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos da ONU, a Organização das Nações Unidas e as diretrizes para multinacionais da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, desrespeitando as normas relativas à função social da propriedade. A gente sabe que estamos vivendo um momento complicado em termos inclusive de produção de decisões judiciais, decisões inclusive de órgãos de cúpula que acabam de alguma maneira fragilizando ou mesmo retirando direitos fundamentais, direitos trabalhistas e aí ter uma decisão como essa de uma turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região nos mostra que há sim uma justiça do trabalho comprometida com os direitos sociais de quem vive do trabalho, que há sim magistradas e magistrados que decidem em atenção àquilo que a Constituição da República preconiza. Então, parabéns aos trabalhadores que fizeram esse tipo de denúncia e que também outros de outras empresas possam entender que esse é o caminho. Nós não podemos deixar que isso aconteça, que isso vire um costume, porque as pessoas já estão em uma época muito difícil, uma época de pandemia, onde as pessoas estão com muitos problemas, estressados, trabalhando muitas vezes de casa, horas a mais ainda do que trabalhavam dentro da empresa e tem um tratamento da pior espécie por conta da empresa. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.